Olá pessoal, sejam bem-vindos no canal. Gente, hoje a gente vai fazer um salgado super diferente, vamos sair aí do comum, do tradicional, vamos fazer um salgado aqui diferente, delicioso e pensa num salgado bonito, olha que salgado bonito gente, isso aqui vai chamar atenção aí na sua lanchonete, na sua padaria e no seu comércio, a pessoa de longe vai chegar e falar o que era esse, eu quero é esse, né, porque esse tá muito bonito, que tá de encher a boca, de dar água na boca esse salgado, salgado tá demais hoje gente, então vamos pra receita, vamos perder tempo então, vamos lá. Bem, então vamos aqui a massa, né, a gente vai fazer com água, vamos fazer uma massa simples, mas uma massa aí saborosa, vamos colocar aí 300 ml de água morna, né, água bem morninha e tenho aqui 100 ml de óleo, óleo de soja, óleo comum, vamos usar o açúcar, né, pra dar qualidade aí a nossa massa, vamos colocar aqui duas colheres de sopa de açúcar cristal e o sal, vamos adicionar aí meia colher de sopa de sal e o fermento, né, o fermento pra pão, o fermento granulado, né, o biológico, esse fermento aqui, essa colher de sopa equivale a mesma quantidade daquele sachê de 10 gramas aí dos supermercados. Bom, vamos, a mão na massa sem frescura, né, mão limpinha aí, dissolver aqui os ingredientes um pouquinho e já vamos com a farinha de trigo, farinha de trigo é sempre bom a gente ir colocando aos pouquinhos até dar o ponto, depois eu falo aí exatamente a quantidade que eu usei. Eu tô terminando aqui de dar o ponto à massa, essa massa ela não precisa ser salvada, é só uma pequena amassadinha assim, ó, eu tô fazendo aqui, veja que ficou uma massa bonita, é uma massa barata, né, mas uma massa de alta qualidade, vocês vão ver quanto salgado vai ficar bonito. Lembrando aí que eu usei 600 gramas de farinha de trigo, vamos tampar com pano e vamos deixar descansar aí por 10 minutos. É, nossa massa já descansou aí por cerca de 10 minutos, veja o quanto fica grandona, né, bem fofinha. Vamos tirar então aqui uma parte e vamos abrir, né, vamos abrir a princípio aí com a mão mesmo. Vamos jogar aqui um pouquinho de farinha de trigo, né, pra facilitar aqui pra gente abrir. Ela é bem macia, né, vamos abrir aqui um pouquinho com a mão e vamos aqui com o rolo, né. Esse salgado, ele não precisa ficar com a massa bem fininha, um pedacinho de massa seca aqui, deixa eu tirar ele. Ele não precisa de ficar com a massa muito fina, porque ele leva bem pouca massa, então você não tem aí muita necessidade de ficar fininha. Vamos virar, começou a ficar ruim pra abrir, é só pra você virar a massa aqui, mas é paciência, né, não precisa de pôr força. Vamos virar aqui mais uma vez, que já está ótimo, eu vou mostrar pra vocês aqui a espessura entre 3 e 4 milímetros, né, é uma massa aí média. Eu tenho aqui o cortador, né, que eu sempre uso aqui, é um cortador improvisado aqui, uma vasilhinha aqui de cozinha, de 14 centímetros aqui de diâmetro. Eu gosto bastante de cortar com essas vasilhas assim, pra elas saírem uniforme o salgado, né, ficar tudo mais ou menos aí do mesmo tamanho. Se você for cortar aí manualmente, vai ficar salgado de todo tamanho aí, né. Você pode usar aí qualquer vazia que você tiver em casa, de plástico, né, ou de inóxio, igual a esse aqui. E temos aqui o cortador, né, esse cortador comum de salgado. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai tirar uma meia lua aqui de cada lado da massa. A gente vai ficar aqui como se fosse uma gravatinha, né, é bem simples. Tira aqui de um lado e tira de outro. Vai ficar aí parecido com uma gravatinha. Então, ele usa bem pouquinha massa, por isso que eu disse que pode ficar aí mais grossinha a massa. Eu tenho aqui os recheios que a gente vai usar, né. Salsicha. Essa salsicha aqui eu só lavei, não tem necessidade de cozinhar ou ferventar, não precisa, né. E tenho aqui o queijo mussarela e tenho fatias de bacon cortado do tamanho da salsicha, né. Um bacon aqui bem bonito, né. Comprei aqui fatiado. Salgado é uma delícia, gente. É uma delícia. Pensa num recheio gostoso. A gente vai enrolar aqui a salsicha. Aqui no queijo mussarela, na fatia de queijo. Vamos colocar aqui em cima. Você quer daqueles salgados que a pessoa vê o recheio, né. Que chama atenção, muito bom pra vender, porque a pessoa chega e já vê, né. E fala, ó, eu quero é esse aí. Então, é muito bom. Agora, vamos pegar aqui a fatia de bacon e colocar por cima. E vamos fechar. Fechar é super simples. Vamos pegar aqui as pontinhas da nossa gravatinha aqui. E une. Pegou aqui de um lado. Pega de outro. E une. Super fácil. Esse aqui é um dos salgados mais fáceis que existe de fazer, né. Então, bem simples aí. Qualquer pessoa vai conseguir fazer. A pessoa, mesmo que nunca fez salgado na vida, vai conseguir, ó. Pegou as pontinhas, ó. Uniu aqui. Veja o quanto é fácil. Tem segredo nenhum. Tá aí o salgado. Muito fácil de fazer. Quando assar, vai ficar muito bonito. Fica muito bonito mesmo. Chama bastante atenção. Então, vamos colocar eles aqui. E eu vou abrir mais massa. Vou fazer mais alguns aí. Então, terminando aqui de fazer. A gente tá fazendo aqui já os últimos. Então, vamos fazer aqui a meia lua. Mostrar mais um aqui pra vocês. Pra não ficar aí dúvida nenhuma. Faz a gravatinha. Coloca a salsicha já enrolada com o queijo. E a fatia de bacon. Aí é só puxar aqui as pontinhas. Dá uma apertadinha aqui. Prender, né. Pra não soltar. Super fácil, né. Esse outro aqui já está cortado. Vamos só virar aqui as pontinhas. Essa pontinha vocês tem que prender ela bem aqui uma na outra. Pra não soltar. Quando assar. Mas é tranquilo. É só uma apertadinha aqui que não vai soltar. Eu tenho aqui a minha forma. Uma assadeira que já está untada, né. Untada aqui com óleo. Essa assadeira minha tem 30 centímetros por 20. Vamos colocar os salgados. Não precisa aí de colocar longe. Pode colocar quase que encostado. A massa que vai nele é bem pouca, né. Então ele vai crescer pouco. Então pode colocar aí quase que encostado. Um pequeno espaçozinho aí. Entre um e outro. Tem um salgado bem bonito, né, gente. Ainda cru aqui. Tá bonito. Vocês vejam. Pensa aí quando assar, né. Vamos colocar esses dois aqui no cantinho. E vamos com a gema, né. Tem aqui gema de ovos. Vamos bater aqui. Isso aqui que vai fazer com que o salgado fique bonito, né. Vamos passar aqui onde der. Pode ir passando com o pincel. Onde tiver massa aí. Vai com capricho aí. Não tem muita massa para passar. Mas onde você conseguir aí com o pincel aí. Você vai passando. Vai dar brilho. Vai ficar bonito, né. Eu vou passar aqui em todos. E vou mostrar para vocês a maneira correta de assar, né. Esse salgado aqui. Ele tem uma pequena diferença aí na parte de assar, né. A temperatura aí. O tempo, né. De forno. Então vamos lá. Aí terminando de passar as gemas. Esse salgado, gente. Ele não precisa deixar crescer antes de assar. Já pode terminar aqui. E já pode levar para o forno. Eu já deixei meu forno pré-aquecendo. E vou mostrar para vocês a temperatura ideal. Vamos já colocar ele aqui. Eu regulei aqui em 200 graus. Já está aquecido aqui. Um pouco mais de 200. Eu liguei na parte inferior no médio. E a parte superior também no médio. Então é um forno quente, né. Bem quente. Por quê? Essa mussarela está aberta, né. Se você deixar ela demorar demais dentro do forno, forno brando, ela vai derreter e vai escorrer todinho do salgado. Então ele deve assar mais rápido. Colocar o forno mais quente para assar mais rápido. Ele não vai ficar muito tempo aqui dentro do forno. Vai assar super rápido porque aí o queijo não sai aí completamente. Pode escorrer um pouquinho, mas não vai sair tudo. Então vamos aguardar. Bem pessoal, nossos salgados já estão assados, né. Olha que bonito, gente. Que salgado, hein. Salgado aí de encher os olhos, né. Ficou aí exatamente por 10 minutos no forno, né. Ele assa super rápido. Vocês podem ver que o queijo derreteu, mas não escorreu para fora do salgado. Então o queijo está todo aí dentro do salgado. Deixa eu soltar um aqui para vocês verem. Vamos tirar aqui. Veja que o queijinho está todo dentro, né. Então não escorre porque a gente assou rápido. Olha, o tanto com bacon fica bonito, né. Por isso que a gente tem que fazer esse salgado aberto. Para o queijo tostar um pouquinho, né. O queijo não, desculpa, o bacon, né. Tostar um pouquinho. Porque senão ele fica cru lá dentro da massa. Se você fechar ele todo, ele vai ficar só meio cozido lá dentro. Não fica saboroso, né. Então dessa forma aqui que é o ideal, né. Fica muito bonito. Vamos tirar mais um aqui. Um salgado aí. Os mais bonitos que tem, né. Para você colocar aí na sua lanchonete. Olha que beleza de salgado. Então vamos àquela hora, né. Aquela hora que eu tanto gosto, né. Que babando de vontade de comer esse salgado. Gente, imagina que tanto que esse salgado está gostoso. Porque aqui tem tudo que eu gosto. Aqui salsicha, queijo e o bacon, né. Quem não gosta de bacon, o que é isso. Bacon é bom demais. Bacon é vida, né. Vamos pegar isso aqui e vamos experimentar, né. Vamos pegar aqui a pinhadinha. Que não pode faltar de jeito nenhum, né. Não pode faltar de jeito nenhum. Até pecado comer esse salgado aqui sem pimenta. Antes de experimentar aqui, eu vou dar a sugestão de preço, né. Como eu sempre faço aí no final. Esse salgado aqui é um salgado que não sai muito barato. Porque tem bacon, bacon não é barato. E mussarela também, como todo sábado, está aí para a hora da morte. Eles nem falaram. Mussarela aí chega aí a R$50,00 o quilo em alguns lugares, né. Ou até mais. Então, esse salgado aqui tem que vender aí no mínimo entre R$6,00 e R$7,00. Senão, pode vender por menos. Entre R$6,00 e R$7,00 está bom. Está bom para quem compra, está bom para quem vende. Então, vamos parar de falar aqui. Vamos tacar pimenta nesse negócio aqui para a gente experimentar. Vamos tacar pimenta. Pimenta é sem dó, gente. Porque a pimenta, todo tanto é pouco. Olha, que beleza. Deu água na boca aqui. Eu juro para vocês. Minha boca virou uma poça d'água aqui. Vamos experimentar. O que é isso, gente? Olha, eu vou falar para vocês, sem exagero. É um dos melhores salgados que eu já comi na minha vida aí. Uma delícia. O que é isso? O que é essa pimentinha aqui queimando minha boca tudo aqui? Eu juro para vocês, está queimando tudo. Essa pimenta aqui está nova, foi recém-feita aí. Enquanto faz, arde que dói. Quando ela está novinha, arde muito mais. Mas está uma delícia, está uma delícia. Vou tacar mais pimenta aqui. E se vocês gostaram aí do vídeo, gostou da receita, não se esqueça do joinha. Fiquem todos com Deus. E até o próximo. Eu vou comer esse resto, é tudo aqui com essa pimenta. E aí E aí E aí